Não se reconhece o que falam disso a gente Não sei se você conhece o que falam disso a gente Boze vai, vai, boze, boze vai, vai Boze, boze vai, boze vai Eu sei que você não pode, é um grau lixo o seu carro Não tem que ficar por hoje, só tem que brincar no chão Não se reconhece o que falam disso a gente Boze vai, boze vai, boze vai Boze, boze vai, boze, boze vai Tchau, tchau Tchau, tchau